O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Minas destacou o crescimento das exportações do estado que de janeiro a outubro deste ano subiram 49% em relação a 2021 O valor representa quase 13 bilhões de reais Sinal que você deu conta de abastecer o seu mercado interno e sobrou no bom sentido para exportarmos É dólar que chega em Minas Gerais, chega no Brasil e vira carro, vira imóvel, vira móvel, vira roupa, vira sapato A expectativa para 2023 é para a produção de carnes com a liberação da vacina contra a febre aftosa Isso certamente vai trazer novos mercados como o Japão, por exemplo, e Coreia do Sul que só compram carne de países que são livres de aftosa sem vacinação e pagam mais por isso O café, principal produto de exportação de Minas que segundo o presidente passa por um momento delicado por causa da crise hídrica e das fortes chuvas de granizo na região sul do estado deve enfrentar novos desafios no ano que vem assim como a produção de leite Mas tirando isso a gente enxerga que fechamos um ano positivo e vamos ter um ano de 2023 certamente com a super safra no Brasil que virá e Minas Gerais vai ser um dos bons estados que vai ajudar o Brasil a continuar crescendo de forma sustentável, como eu gosto sempre de repetir